Salve, salve galerinha aqui do canal, olha só que maravilha, tô trazendo pra vocês hoje aqui disponível gratuitamente Instrumentais Cria Sua Letra Pra Você Compor São três instrumentais de arrocha pra você compor a sua letra Eu vou detalhar aqui pra vocês o projeto aberto aqui no Reaper Quem quiser aí adquirir pra trocar o tom, a gente pode negociar Porque às vezes o tom não fica no tom ideal pra você aí, né? Você vai criar sua letra, pode ficar muito alto, muito baixo E como eu tenho um projeto salvo aqui, eu posso alterar Posso alterar o tom, colocar em qualquer tonalidade Caso você tenha interesse em alterar o tom aqui do instrumental Você pode me chamar no zap que eu vou estar disponibilizando pra você Essas são as peças E eu vou deixar gratuitamente aqui, de graça pra você, tá bom? Você pode baixar, usar, pode divulgar, enfim, é gratuito E não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal É o som que detona traduções, junto e misturado com você Vou estar deixando aqui o meu whatsapp na tela Se você quiser me chamar no whatsapp Como eu falei, querendo alterar o tom, alterar o tempo Só me chama no zap aí que a gente negocia, tá bom? Enfim, do jeito que tá aí, você vai baixar gratuitamente O link tá disponível aqui na descrição do vídeo É só fazer download